Então, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu vou estar fazendo aqui pra vocês, tá? Mostrando pra vocês aqui, fazendo um bolo mesclado, tá bom? Só, gente, que como eu não tenho o chocolate mesmo, nem 100%, nem 50%, eu vou usar esse nescau aqui, tá bom? E não é também de mal qualidade, é um nescau bom. Aí eu vou estar usando quatro ovos, meia colherzinha de sal, tá? Vou estar usando aqui margarina. Aqui, gente, tem uma xícara e meia de leite. Lembrando que a xícara e meia, gente, eu medi aqui, ó, tá? Eu medi aqui, ó, a xícara de leite. E aqui tem quatro dessa xícara aqui, ó, de farinha de trigo. E tem duas que eu medi aqui, botei aqui dentro, de açúcar, tá? Aí, ah, tá faltando aqui também, gente, o fermento. Aí aqui eu vou usar essa vazia aqui, ó. Ó, esse foi aqui, ó, que é daquele kit que eu ganhei, né? Da minha amiga aí, da seguidora, a Irã, ó. E então é isso, gente, eu vou botar você no tripé. Ah, o forno já tá ali esquentando e também a minha forno já tá aqui assim já, ó, em farinha, tá bom? Então, bora, mãe. Então, amor, já botei aqui o ovo, tá? Ele tá assim porque eu tirei aquela pele branca. Aí eu vou botar aqui o açúcar. Tá, tá? Cadê o que você precisa de fazer, gente? Aí eu vou bater aqui, ó. Tá? Ó. Aqui, gente, eu vou usar uma, duas, três de margarina, tá? Mas você pode usar também o óleo, né? Tem gente que gosta do óleo, ó. Ó. Gente, eu vou dar uma pausa aqui, tá? Que eu vou bater isso aqui bem batido. Aí, gente, aqui, ó. Então, já bati, né? Agora eu vou colocar aqui o leite. Aqui eu vou colocar aqui a metade. Pra gente que peneira, né? Não peneira nada, não. Ela é assim, né? Ó. Ó. Vou lembrando que aqui tem quatro chifras dessa aqui, ó. Não peneira nada, não peneira nada, não peneira nada. Tá vendo? Olha lá. Aí, gente, ó. Coloquei aqui mais meia xícara e meia de leite, tá? Aqui, ó. Eu achei que a massa ficou um pouco dura. Tá bom? Aí, gente, com uma xícara e meia de leite, hein? Ficou mais meia, né? Duas xícaras. Ô. É. Duas xícaras de leite. Ó. E agora sim. Ó. Agora, gente, eu vou colocar aqui o fermento, tá? Aí, gente, aqui, ó. Tá no cabo, né? Eu vou usar aqui uma colher e meia de fermento, tá? Como a massa é mais, eu usei mais fermento. Tipo, eu usei quatro xícaras, né? Falando de creme. Então, ó. Tá aqui. Deixa que vocês venham. Aí, agora, o que eu vou fazer, gente? Vou tirar aqui um pouco dessa massa, tá? Dividir aqui metade. Conseguindo ver, então, né? Eu acho que lá tá mais. Mas não tem problema, não. Nessa parte aqui, ó. Vou colocar. Um. Dois. Três de achocolatado, tá? Três de achocolatado aqui. Aqui nessa forma aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Eu vou jogar aqui essa aqui. E eu amei o meu foio. Pega. 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 Gente, aqui é... Essa vozinha aqui é da batedeira, né? Mas eu quase não uso. Aqui, tá vendo? Aí, agora, eu vou mexer isso aqui, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Agora, gente, ó. Agora, gente, ó. E aí, ó. Aqui, mano. E aí, gente Essa é boa, ó Esqueci de usar o sal, mas não tem problema não, né Nem todo mundo bota sal Eu gosto de botar, mas esqueci de usar Mas também a margarina tem sal, né E agora eu vou fazer assim, ó Foi o que? Oxi, já vai já? Vai ver, mãe E que era essa? Ó, gente, ó Agora eu vou levar pro forno, tá? Daqui a pouco eu vou ir mostrando pra vocês Aqui, gente, ó, coloquei Uma caixinha de creme de leite Condensado Meia caixinha de Creme de leite, tá? Nescau E aqui tem Três colheres de nescau Meia colherzinha de margarina Uma caixa de leite condensado E meia caixinha de creme de leite, tá? Isso aqui, gente, eu vou jogar em cima do bolo, tá bom? Tá bom? Fazer um lanchinho aqui pros meninos à tarde, né? Ó Não sei se vocês estão conseguindo ver direito Pra mim, vocês não estavam conseguindo ver direito Eu tirei, ó Tá aqui, aquela, ó Que eu ganhei também da Irã, né? Tirei lá do kit pra mexer aqui, hein? Eu falei que só ia usar quando eu comprasse Minha panela nova, né? Usei hoje os dois Aí, gente, quando eu tiver todo aqui Prontinho, eu mostro pra vocês Gente, ó, o bolo já tá aqui, ó Tá vendo? Então agora eu vou tirar ele daqui Pra mostrar pra vocês, ó Vou desligar o forno Gente, como é que eu sei que o bolo tá assado? Eu enfio a ponta da faca ou um palito, tá? Aí quando sair limpinho, tá bom, gente Agora eu vou, ó Tá vendo? Gente, ele nem esfriou Eu falei pra vocês que iam esperar esfriar, né? Mas nem precisou esperar Aí eu vou Vou jogar ele aqui Ih, gente, tá aqui o bolo, ó Ai, que delícia, ó Ó, gente, tá bem, tá vendo? Ó Aí agora, gente Vou jogar aqui em cima Uma caudazinha que eu Peraí, acho que eu Ai, gente, eu vou usar ele Eu deixei ele assim, ó Tá vendo? Ó, tá isso aqui, gente Eu gosto sempre de Tem gente que usa o outro lado, né? Eu gosto de jogar aqui Nessa parte aqui, ó Tá aqui, gente, ó Tá? Eita A colher saiu, gente Eu tive que pegar a outra Eu vou dar um furinho Aqui Tá? Mas bem pouquinho mesmo Ajeita ele aqui Ó E agora, gente Eu vou Jogar aqui pro cima Tá vendo? Tá vendo? Ó, velho O bolo Nem que posso jogar muito Porque eu não tenho A avó tinha uma boleira, gente Mas aí O raposo Quebrou, né? Sem querer Ela era de um material Que, tipo Bater no chão Quebrava, sabe? Aquele prático E aí Eu não comprei outra E eu tenho que botar assim mesmo, né? Ó Ai, que delícia Ó Esse menino vai se acabar Nesse aqui Eita Tá caindo aqui, gente, ó É porque é raso, né? Ó Não tem problema não É pra gente mesmo, né? Então, gente, ó Tá aqui, tá? É só pra gente comer mesmo Ó Tá nelícia Agora eu vou cortar aqui Um pedaço aqui Pra vocês verem Como ficou, tá bom? Eu vou Pegar aqui um prato Então, gente, ó Vou aqui tirar um pedaço, né? Por favor Baixa aí Ó Ó Ó, gente Que lindeza Olha pra isso, meus amores Ó Tá? Então, vou arribar aqui agora, né? Pra vocês verem a cara E É isso Ó Ó Ó pra isso aqui, gente Ó Olha pra isso aqui Ó Não ficou ressecado, tá? Ó Ó Ó Ó Ó pra isso aqui, gente, ó Tá vendo? Ó Delícia, meus amores E aí vocês gostaram da receita, gente, hein? Gente, ó Vou agora provar aqui um pedaço com vocês, ó, gente Ó Ó Muito gostoso Só que ele tá quente, tá? Ele ficou tão bom esse bolo Porque tem bolo quente, né? Que ele desmanche Esse não desmanchou, gente Naquela hora eu falei pra vocês que eu ia Deixar esfriar Eu não deixei esfriar Porque eu vi que ele tava fofo Eu peguei assim, demorou só de mim que ele tava fofo Falei assim, ah, vou virar agora Eu virei, ó Agora eu vou deixar esfriar, ó E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, deixa o like de vocês aí Compartilha Se inscreve aí Com mais vídeos aqui no canal, tá? E beijo E aí